Quando falei na tribuna da Assembleia Geral da ONU, em setembro, propus que assumíssemos a redução das desigualdades como nosso objetivo síntese. Caso contrário, o abismo entre países ricos e países pobres só iria crescer. Falharemos com as milhões de pessoas que passam fome no mundo, enquanto bilhões de dólares são gastos para travar guerras. Seremos os mais afetados pela mudança do clima, mesmo que não tenhamos sido historicamente os maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. Na COP30, que estendiaremos no coração da Amazônia, insistiremos para que os países desenvolvidos assumam metas mais ambiciosas e cumpram os seus compromissos. A presidência brasileira do G20, que se inicia em dezembro, irá lançar luz sobre as necessidades do sul global. Dedicaremos força às tarefas especiais, ao combate à fome e ao enfrentamento da mudança do clima, as duas maiores urgências do nosso tempo.